Iniciativas que podem ajudar a reduzir os impactos da pandemia pelo novo coronavírus na saúde e na economia. Vamos mostrar o exemplo de uma empresa que já atuava no turismo e agora auxilia no rastreamento da Covid-19. Outra dispõe de uma ferramenta que fornece lista de projetos sociais que podem receber doações em forma de incentivos. Tudo isso no programa Santa Inovação. Soluções que têm sido aliadas para amenizar as consequências da pandemia e até prevenir novos contágios. Nesta primeira parte do programa vamos conhecer o serviço criado por uma organização de Florianópolis que oferece um sistema de rastreamento de contatos para a Covid-19 por meio de um QR Code. É o Santa Inovação que está começando e para conversar sobre esse assunto a gente recebe aqui então a Juscelia Carvalho, CEO da Smart Tour. Seja bem-vinda, Juscelia. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Que isso. Vocês já trabalhavam com turismo, né, Juscelia? De rotas inteligentes, detectando ali a presença de visitantes nos locais aqui de Santa Catarina e agora então desenvolveram uma plataforma de rastreamento de contatos para a Covid-19. Então conta pra gente, Juscelia, como é que surgiu essa novidade? Bem, ela surgiu de uma forma muito rápida. Então eu acho que uma das características das startups é conseguir desenvolver soluções e pivotar soluções de uma maneira muito mais rápida do que as empresas convencionais. Então, no início de 2020, nós começamos a atuar em Portugal, em Aveiro também, com as rotas turísticas, né. E Portugal foi primeiro, começou a ter a Covid-19 antes do Brasil. Então a gente já estava tendo uma ideia do que estava acontecendo dentro do setor turístico na Europa antes de começar aqui. A gente não imaginou que ia ser um impacto tão grande como foi, né. Então, quando a gente iniciou aqui o confinamento, né, entramos em quarentena, que a gente já viu o setor turístico todo sendo completamente parado, né. Então os turistas sumiram. A gestão pública que é a nossa cliente, que a gente na base trabalha com informação e gestão de dados para a Secretaria de Turismo, a gente sentiu um impacto muito grande. E a gente já percebeu que precisaria naquele momento ter uma ferramenta que ajudasse no retorno das atividades. Porque a gente sabia que elas iam voltar, né, em algum momento elas voltariam, quatro, cinco, seis meses, mas voltaria. E precisaria de uma ajuda. Por ser uma pandemia e estar relacionada com o vírus, a gente sabia que o negócio ia ser muito mais profundo, né, mais difícil de você simplesmente sair da pandemia. E aí a gente começou a criar uma ferramenta baseada no que estava sendo utilizado na China. Então a gente viu e percebeu que se as pessoas fossem isoladas e não tivessem contato com outras pessoas, elas não estariam transmitindo o vírus, né, elas estariam em isolamento. Na teoria, seria mais ou menos o seguinte, ah, eu detectei uma pessoa positiva, então eu tiro essa pessoa de circulação, e aí agora eu preciso descobrir as pessoas que ela teve contato, só que nem ela sabia que ela estava doente. Então a gente começou a desenvolver uma ferramenta sem precedentes, né, ou seja, não é na nossa geração, geração dos nossos pais e avós, ainda não tinha tido uma pandemia, né, não nesse porte como a gente está tendo a Covid. E aí a gente começou a desenvolver alguma coisa para fazer esse rastreamento, não tinha nem nome de rastreamento de contatos ainda, baseado no que estava sendo feito na China, né, porém com algumas diferenças adaptado para o mundo ocidental. Então a gente percebeu naquele momento que, por questão econômica, a gente teria que ajudar a manter a economia funcionando de uma forma segura, né, porque a grande discussão que havia no momento era, fechamos tudo, mantemos a saúde ou deixamos aberto e a Covid circulando. Então a gente procurou fazer um meio termo e trabalhar com o isolamento seletivo, exclusivamente de quem está contaminado e esteve próximo a outras pessoas, não mais horizontal ou vertical. Perfeito. Em quais setores a gente pode ver, então, esse QR Code sendo usado? A gente já sabe que aqui em Florianópolis, na capital, já como você falou na primeira resposta aí, em parceria com o Poder Público, que é o ente que vocês mais trabalham, mas em quais setores a gente pode ver na prática o QR Code sendo aplicado? Então, na verdade, a gente teve uma agradável surpresa, porque o que a gente montou inicialmente para turismo acabou se tornando uma ferramenta fundamental na retomada econômica de todos os setores catarinenses, né, principalmente aqui de Florianópolis ou das cidades que utilizam, várias cidades no Brasil já utilizam a ferramenta. E todos os setores passou a ser um protocolo de segurança, tanto para bares, restaurantes, hotéis, lojas, shoppings, tudo passou a funcionar utilizando o rastreamento do QR Code, né, que era o grande problema que a gente via, na verdade, quando a gente criou, que não poderia ser um aplicativo, porque a maioria da população, na sua grande maioria, não tem uma intimidade muito grande com o aplicativo e tecnologia. A gente não podia imitar um pequeno grupo, então, utilizar o QR Code democratizou bastante essa tecnologia, porque é só você direcionar a câmera do smartphone, né. Então, passou a fazer parte dos protocolos de segurança de todos os setores econômicos das cidades que utilizam. Falando em segurança, mas agora de um outro tipo de segurança, segurança de dados, né. Muito se fala, principalmente nesse início de ano agora, sobre a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, e a Lia acaba fornecendo alguns dados através do QR Code ali. Como é que funciona essa disposição e a utilização desses dados do usuário? Então, essa era uma grande preocupação que a gente tinha, né, como trabalhar a privacidade e a questão dos dados. A gente adaptou o sistema para as mais rígidas leis de proteção de dados do mundo. Então, a gente tem ela adaptada para o regimento de proteção de dados da Europa, a Lei Geral de Proteção de Dados do Estado da Califórnia, que é um dos mais rígidos do mundo, e aqui do Brasil também. Na época que a gente criou, ainda não tinha sido aprovada a LGPD. Mas aí, como a gente já tinha feito baseado em outras leis de proteção de dados, não foi difícil isso conseguir. Então, tudo é criptografado, né, de ponta a ponta, do início ao final. Os dados ficam no sistema só durante o período de rastreamento, depois eles são deletados. Então, é só por aquele período de até 15 dias. A gente aumentou um pouquinho mais, deixou para 30 dias, por causa da demora que estava tendo na saída dos resultados dos exames. E depois disso, os dados são deletados. Então, eles não ficam com a gente. Então, a gente procurou adaptar, manter o anonimato completo. Ninguém sabe quem são as pessoas ou os estabelecimentos que utilizam para conseguir e se adequar exatamente a essa Lei de Proteção de Dados. Agora, para quem nos assiste aqui pela TVA, então, para que fique de maneira mais clara, o QR Code, você falou que foi para democratizar, para simplificar, mas existe uma suspeita na família ou teve contato com alguém onde essa pessoa se dirige? Como que ela consegue ter acesso para fornecer esses dados e poder entrar nesse sistema? Então, a gente criou o rastreamento de contatos para trabalhar com contatos não pessoais. Então, as prefeituras hoje, no geral, as secretarias de saúde e vigilância sanitária, elas já fazem um rastreamento pessoal, que é, eu estava contaminada, então, eu rastreio a minha família e os amigos próximos, de quem estive próximo. O que a gente faz, efetivamente, é uma coisa muito mais difícil, porque eu consigo fazer o rastreamento de pessoas que eu não conheço, que eu cruzei em algum momento no supermercado, no restaurante, em alguma loja, mas que eu não tenho esse contato pessoal. Então, para isso, apenas precisa fazer o escaneamento do QR Code, quando ela chega no local, e esse rastreamento em si é feito pela autoridade de saúde. Então, são as vigilâncias sanitárias, com base nos exames positivados, que inserem o dado do paciente e fazem o rastreamento. Então, aí, a gente não tem esse acesso ao dado, ou o paciente não precisa se autodeclarar, né? Isso já vem de dentro das próprias vigilâncias sanitárias e secretarias de saúde. Eles realizam todo o rastreamento. Perfeito. Primeiro, eu gostaria agora de parabenizar vocês pela questão de ser a única startup brasileira entre as top 10 mundiais da startup, né? Uma startup catarinense, que vocês já vêm provando aí através da questão do turismo, e agora, né, para a sociedade como um todo, a questão da Covid-19. Como foi para vocês, então, receberem esse reconhecimento tão importante mundialmente falando? Foi uma surpresa, porque quando a gente criou a ferramenta, a gente não pensava nisso, aí acabamos entrando num challenge mundial da Organização Mundial de Turismo, e saímos entre as soluções top 10, entre 1.183 soluções de 120 países. Então, ela já trouxe uma chancela bem grande, né? Aí participamos ainda em 2020 do Desafio Brasileiro de Inovação no Turismo, e também ficamos entre as top 10 de 790 soluções apresentadas, e também somos semifinalistas agora da terceira competição mundial de startups, onde participaram mais de 10 mil soluções de 150 países. Então, é uma solução que ela veio chancelada e passado por muito tribo de avaliação, né? Isso para a gente, quanto startup de Florianópolis, é muito legal, assim, a gente conseguir trazer esse reconhecimento aqui para o Estado, aqui para o nosso ecossistema de tecnologia. Juscelia, e falando em inovações aí, vocês não param, né? Lança uma, já começa a pensar na próxima, e a médio, curto, médio prazo aí, o que a gente tem de novidades para 2021, que está no forno já? Então, a gente está trabalhando agora num sistema de identificação de aglomeração. Não um sistema convencional, como a gente já tem alguns que fazem, a gente procura sempre simplificar, né? Então, esse que a gente está tentando agora é um sistema para fazer um pré-agendamento, para não ter aglomeração nos atrativos turísticos, nos restaurantes, onde as pessoas vão receber o comunicado diretamente no smartphone, de quando elas conseguem entrar nos locais, né? Para que não fique com aglomeração. Então, o nosso foco de trabalho, ele tem sido a Covid-19, né? A gente viu ali um grande... Apesar dos pesares e de tudo que a gente está passando de negativo com a Covid-19, a gente viu uma oportunidade muito grande de mercado, né? A gente precisa de muitas soluções novas que não existiam, e isso é muito legal para esse startup, né? Se a gente fica confinado aí muito tempo em casa, a gente começa a pensar coisas novas e vai surgindo. Então, é muito legal. Criou-se um oceano azul de soluções para esse setor do Covid e que vão continuar ainda por um bom tempo. A gente vai ter mais alguns anos ainda necessitando dessas soluções. Ok. Muito obrigado, Gisele, pelo papo. Foi bem interessante. Parabéns por estar entre as Top 10 e a única brasileira aqui de Florianópolis, Santa Catarina C, a empresa de vocês aí. Parabéns, né? E a gente volta a conversar assim que tiver novidade. E gostei dessa ideia da questão da aglomeração aí. Tomara que dê certo e que os estabelecimentos adotem essa conduta aí, essa nova tecnologia, tá bom? Legal. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Quando tiver novidades, com certeza entre em contato. Ok. Muito obrigado. Conversei então com a Juscelia Carvalho, CEO da Smart Tour. E agora vamos conhecer como funciona essa tecnologia na reportagem de Leneza Crass. 35 mil estabelecimentos em oito cidades brasileiras estão cadastrados no sistema de rastreamento de contatos Covid-19 com tecnologia catarinense. Em Florianópolis, são mais de 6 mil locais e já passam de 4 milhões e meio de check-ins por QR Code Para utilizar e ajudar de forma anônima a mapear um contágio do coronavírus é simples. O usuário precisa apenas fazer um cadastro online para aderir ao sistema de rastreamento, sem precisar baixar um aplicativo. É uma ferramenta muito simples de utilização. A gente, sabendo que metade da população brasileira não tem espaço no smartphone para baixar novos aplicativos, memória para isso, criamos uma plataforma web que faz esse rastreamento sem necessidade de baixar nenhum aplicativo. Então o cidadão faz a leitura do QR Code na entrada dos estabelecimentos, que estão cadastrados e não tem custo nenhum para isso. E a partir do momento ele responde um questionário em 20 segundos, dizendo o estado de saúde. E a partir do segundo check-in, em outro local, ele não precisa mais responder esse questionário de saúde, que é inclusive uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde. Então é muito simples, muito rápida a utilização. A pessoa faz check-in, faz check-out no sair do estabelecimento. E se uma pessoa que estava naquele local no mesmo dia e horário, todas as pessoas que fizeram check-in e usaram o sistema vão ser avisadas. E essa conexão, essa informação de quem estava infectado é feita única e exclusivamente pela vigilância epidemiológica do município. Então é um sistema realmente muito eficiente, que não trabalha com o conceito de isolamento vertical, horizontal e sim seletivo. E todas as pessoas que tiveram contato podem ser convidadas a realizar o teste rápido e se for o caso de testarem positivos, ficarem isolados. Então a gente ajuda a saúde e a economia com a mesma ferramenta. Interessante, mas não para por aí. A gente tem mais tecnologia, mais inovação no próximo bloco. A gente vai falar de uma inovação surgida também durante a pandemia, que vai unir os investidores, as empresas e as entidades que precisam de apoio financeiro durante essa época de pandemia. Voltamos já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. E agora vamos falar nesse segundo bloco de uma startup de inovação tributária aqui de Florianópolis, que trabalha conectando aí o ecossistema de leis de incentivos fiscais e que criou também o Incentiva SC. Esse Incentiva SC oferece uma listagem de projetos sociais que podem receber doações, principalmente nesse período de pandemia que é tão difícil para todos nós. E quem representa então a Incentive-me é o Douglas Nicolau, que é CEO dessa empresa de impacto social e incentivos fiscais. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Douglas. Olá, pessoal. É um prazer poder contar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Sou fundador aqui da Incentive-me. Nós oferecemos hoje uma solução para uso das leis de incentivo fiscal, ou seja, uma oportunidade para que as empresas e as pessoas transformem parte dos seus impostos em impacto, de fato ajudar a sociedade, ajudar na resolução de problemas coletivos. Então, a gente está muito contente com a expansão desse trabalho aqui em Santa Catarina, através do movimento Incentiva SC. Contando um pouquinho para o pessoal conhecer, nós mapeamos diversos projetos que são realizados através das leis de incentivo aqui no Estado, criando um portfólio que está diretamente ligado com a retomada econômica do Estado, a geração de emprego, a geração de renda, o atendimento na área da saúde e também o atendimento de pessoas em vulnerabilidade. O nosso objetivo é levar segurança e tranquilidade no processo da tomada de decisão. Então, quando o incentivador, seja a pessoa ou a empresa, identificar um projeto e se identificar com esse projeto, ela pode fazer a doação de forma tranquila, porque ele já passou por um processo de compliance, ele já passou por uma análise técnica, garantindo assim que, de fato, vai ser um bom investimento. Então, a nossa ideia é, de um lado, construir um portfólio de projetos sociais, mapear os melhores projetos do Estado, e do outro, trazer investidores sociais, para que possam direcionar parte dos seus impostos para essas iniciativas e, claro, não só fazer um bom investimento, mas também acompanhar como esse investimento vai ser utilizado, como essa doação vai ser aproveitada, trazendo assim transparência para o uso dos recursos públicos. Apesar da urgência que a gente, quando fala em pandemia, é tudo para ontem, né? A gente fala em vacina, é tudo para ontem. Tem muita pressa, né? Mas o incentivo SC foi bem planejado, começou lá com o Covid Zero, o monitor SC, né? Foi feito um planejamento, houve um aporte também através de um edital aí da FAPESC, que conta para a gente como é que foi o nascimento de toda essa ideia. Perfeito. No início de 2020, né, quando se iniciou a pandemia, a gente já se questionou como que a gente poderia contribuir para um momento tão difícil, né? Para uma fase tão desafiadora que a gente estava vivendo. E a gente buscou formas de conseguir acelerar o uso de recursos públicos. Porque quando a população paga os impostos, isso demora alguns meses, né? Para, de fato, retornar para a sociedade. Então, o pagamento dos impostos, ele tem um tempo para que, de fato, retorne para a sociedade. O nosso objetivo foi, através dessa conexão de projetos e a própria organização da sociedade civil, fazer esse direcionamento e trazer um aquecimento, né? Acelerar esse investimento em projetos sociais organizados pela própria sociedade. Então, a lógica disso é que a lei de incentivo permite que pessoas e empresas destinem parte dos seus impostos para esses projetos que já são previamente aprovados pelo próprio governo, uma análise técnica do governo. Então, o nosso objetivo foi conectar esses envolvidos e trazer mais eficiência para esse processo da tomada de decisão. Então, como que funciona? Diversos projetos que a gente mapeou na área da saúde e a gente deu o nome de uma campanha inicial de COVID-0. Então, hospitais, APAES, entidades que atendem pessoas de vulnerabilidade, aquisição de equipamentos para hospitais, ampliação de atendimentos, uma série de iniciativas que precisavam de recursos naturalmente e que buscavam investidores. E a gente tem uma rede ampla de empresas que podem aproveitar desse mecanismo para fazer uma destinação mais eficiente. Então, a gente mapeou os projetos e conseguiu engajar essas empresas para investirem melhor. Deu certo, felizmente, a gente conseguiu movimentar quase 7 milhões de reais para hospitais no primeiro semestre de 2020. E foi quando a gente falou, pô, faz sentido a gente expandir esse movimento e trazer isso mais forte para o estado que nos acolheu, né? No estado que a gente criou a nossa empresa, que é hoje a nossa sede em Florianópolis. Então, pô, como que a gente consegue realmente fortalecer esse movimento em Santa Catarina? Foi quando a gente teve o contato com o edital da FAPESC, né? Que era um edital para inovação, que trouxesse soluções ali para redução de danos do coronavírus, né? E a gente falou, faz sentido a gente propor um projeto em que a gente desenvolva um portfólio específico para Santa Catarina, né? Então, mapear os projetos do estado, trazer uma força comercial de relacionamento para engajar mais empresas, né? Para que elas façam a doação. E, por fim, desenvolver e aprimorar uma ferramenta que a gente já tem hoje que é de governança e transparência. Ou seja, depois que a pessoa faz esse investimento, depois que a empresa realiza esse investimento, ela quer saber como que esse recurso foi aproveitado, né? Então, a gente tem uma ferramenta, e que essa ferramenta está sendo financiada pela FAPESC, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, para que a gente consiga mostrar de forma transparente, e isso aberta, né? Para toda a população, como que esse recurso foi utilizado, qual que é o impacto social gerado, quantos atendimentos esse hospital fez, quantas crianças foram ajudadas, enfim, trazer, de fato, métricas e indicadores para que a sociedade consiga entender qual que é o retorno desse investimento. E, com isso, trazer mais eficiência para o uso dos recursos públicos. Então, a FAPESC, felizmente, selecionou o nosso projeto, apoiou a nossa iniciativa. Então, todos os projetos do Estado, que estão participando desse movimento, terão acesso a essa ferramenta. Então, já é também uma forma de trazer mais transparência para cada projeto social. Então, as empresas fizeram o apoio agora no mês de dezembro, no mês passado, fizeram a doação do seu imposto de renda, e as pessoas físicas poderão fazer a doação também ainda para os projetos do Incentivo SC, agora direto na declaração do imposto de renda que acontece em março e em abril, nos próximos meses. Então, também fica aqui o convite para quem é de Santa Catarina e para quem tem interesse de trazer imposto de renda para o nosso Estado, lembrando que o imposto de renda é um imposto federal, isso aí vai lá para Brasília. Então, vamos trazer o imposto de renda para o nosso Estado, vamos fazer com que o imposto fique aqui no Estado, ajudando as instituições sociais do Estado. Então, entre lá no incentivasc.com para entender um pouco mais dos projetos, para entender um pouco mais dessa iniciativa, e escolha um projeto aqui no Estado que você se identifique para que você faça esse direcionamento dos impostos, de parte do seu imposto de renda, e consiga contribuir também com essa iniciativa. Douglas, interessante falar também a respeito dessa questão da transparência que você nos trouxe, que é bem interessante, que é importante para quem recebe as doações, mas para quem doa também, até em questões de publicidade para essa empresa. Perfeito. Isso é um valor que a gente também gosta de reforçar, que a gente entrega. Para a pessoa física, é muito importante saber para onde o seu imposto está indo, porque quando existe esse conhecimento, a pessoa consegue fiscalizar. Porque se você não sabe para onde vai, você não consegue acompanhar o uso desse recurso. Então, é muito importante decidir para onde esse recurso está indo, para que, de fato, você consiga acompanhar os resultados desse projeto. E para a empresa, isso traz diversos benefícios, valor de marca, mídia espontânea, marketing relacionado à causa. Então, a empresa consegue, de fato, gerar valor através do uso inteligente desse investimento, porque ela se relaciona com a comunidade, ela amplia o seu portfólio de responsabilidade social, gera impacto ao entorno, de onde a sua empresa está instalada. Então, são muitos benefícios a custo zero. De fato, trazendo mais eficiência para esse uso dos recursos incentivados. Eu sou empresário aqui em Santa Catarina, quero fazer uma doação através de incentivo fiscal, através desse projeto, dessa iniciativa do Incentivo SC. e eu quero o Hospital X, mas eu vejo lá na plataforma que esse hospital já atingiu o valor ideal para que ele precisa para fazer as suas iniciativas, Covid-19, enfim. Eu tenho a listagem de outras empresas que estão mais defasadas em termos de recursos para, de repente, mudar a minha estratégia de doação? Bem legal. Vamos lá. Seriam três grandes passos para aproveitar as leis de incentivo. O primeiro passo, como empresário, é saber quais leis e quanto a empresa pode aproveitar. Uma boa notícia é que a gente entrega essa solução sem nenhum custo. A gente tem uma ferramenta própria para realizar o diagnóstico, então, um estudo tributário. A gente tem um input dos dados tributários e como output, a gente tem o resultado, o potencial de investimento dessa empresa. Então, essa é a primeira informação que é importante que a empresa tenha em mãos para poder decidir onde investir, que é exatamente a segunda etapa. é realizar um matchmaking, ou seja, o que é importante para a empresa, quais são as regiões de interesse, qual que é a política de investimento social dessa empresa, o que de fato é valor. Entendendo isso, a gente consegue apresentar um portfólio, já recomendar um portfólio alinhado com aquilo que é importante para a empresa, para que ela, sim, consiga fazer um investimento que vai gerar retorno para ela dentro da sua estratégia. E a última etapa, que é a etapa de monitoramento. Então, uma vez que a empresa descobre o quanto que ela tem para investir, lembrando que a gente oferece esse serviço gratuitamente, esse estudo tributário gratuitamente, para identificar se a sua empresa pode ou não usar as leis de incentivo e quanto ela tem. Feito isso, a gente apresenta uma série de oportunidades de investimento, projetos que você, de fato, vai escolher e decidir qual que você quer apoiar. E, por fim, depois, já gratuito também, visto que a terceira etapa foi financiada pela FAPESC, que é o monitoramento de tudo isso, que é essa transparência, um dashboard com vários gráficos que vai apresentar, de fato, todo o resultado, projeto a projeto, e também desse portfólio, que é o incentivo a assistir. Então, essa última solução que exigiria um investimento por parte da empresa sai também a custo zero, visto que a FAPESC, que hoje é a nossa apoiadora, está viabilizando essa ferramenta para todo o estado de Santa Catarina. Pessoas físicas, Douglas, de certa forma, conseguem participar do Inova SC? Conseguem, sim. Também as pessoas físicas que fazem a declaração do imposto de renda no modelo completo, isso é uma premissa, é um pré-requisito, quem faz no modelo simplificado, infelizmente, não pode fazer a doação. Então, se você faz o imposto de renda no modelo completo, você pode doar 6% do seu imposto de renda, então está chegando agora, em março e abril, período de declaração do imposto de renda, você pode doar 3% para projetos que ajudam crianças e adolescentes, e mais 3% para projetos que ajudam idosos. Então, fica aqui o nosso convite para que você entenda um pouquinho mais, busque informações, é muito simples, é direto no próprio sisteminha da Receita Federal, são poucos cliques, e com esses cliques, você vai estar transformando a vida aí de crianças e idosos. E claro que a gente dá todo o suporte nessa jornada, a gente apresenta os projetos, a gente auxilia, se você tiver com um tempo muito curto, coloca a gente em contato com o seu contador, a gente vai ajudar também nessa jornada, então o importante é ter a iniciativa e querer ajudar. Depois disso, pode contar com a gente aí, que a gente ajuda em todo o processo. Só fazer uma correção aqui, Douglas, eu falei Nova SC, Incentivo SC, já aproveita essa correção para você passar os acessos, os contatos, para que tanto pessoa física, empresas, e até, não sei se ainda é possível, quem deseja receber essas doações de incentivos fiscais, possam conectar e fazer essa ponte entre eles. Legal. As empresas podem sim, vai depender um pouquinho da periodicidade, da declaração do imposto de renda, mas se ela fizer a trimestral, ela pode doar agora também, em março, depois em junho, enfim, conforme ela realizar essa declaração, e se for anual, ela pode, durante, ao longo do ano, fazer a doação e ter a renúncia fiscal em dezembro. Então é possível, tanto empresas quanto pessoas que ainda aproveitem, é muito importante, lembrando que as leis federais usam o imposto federal, que é o imposto de renda, então todo mundo está mandando recursos ali para Brasília, então se a gente conseguir fortalecer esse movimento, a gente amplia o investimento social aqui no estado, e amplia o número de projetos sociais que vão, de fato, sair do papel. O site é incentiva.sc.com, né? Perfeito. O site incentiva.sc.com para conhecer mais do portfólio de Santa Catarina, para conhecer mais dessa iniciativa. Quem quiser conhecer também, a gente tem mais de 400 projetos hoje, a nível nacional, então pode entrar na nossa plataforma, é app.incentive.me, com venudo.me, pode conhecer uma série de iniciativas, navegar por lei, por causa, por projeto, também nos sigam aí nas redes sociais, Incentive.me, para entender um pouco mais sobre as leis, para que vocês consigam levar essa mensagem adiante. E aqui a gente coloca, eu gostaria de colocar também uma provocação, a gente já apresentam aí registros, né? Dos impostos há mais de 5 mil anos, desde 3 mil anos antes de Cristo, que existem registros sobre os impostos, e há poucos anos que existe a liberdade de escolha, para que a gente, de fato, decida o que fazer com esses impostos, como investir. Então, a partir do momento que existe a liberdade de escolha, também nasce a responsabilidade, para que a gente faça isso de forma consciente e inteligente. Então, fica aqui o nosso convite para toda a população de Santa Catarina para investir melhor os impostos, para que a gente consiga juntos tirar projetos sociais do papel, e para que a gente consiga ajudar o nosso Estado nessa fase tão difícil, nessa fase de recuperação econômica, e que cada projeto social tem o seu papel e está ajudando a transformar milhares de vidas aí no nosso Estado. Tá certo. Muito obrigado, Douglas. Conversei com o Douglas Nicolau, que é CEO da Incentiveme, que falou, então, sobre essa iniciativa bem interessante, que é o Incentiva SC. A gente fica por aqui com o programa Santa Inovação, e em breve voltamos com mais um programa aqui na TVA. Até lá. Legenda Adriana Zanotto